Música Record no Araguaia e no coração da Natani. O Araguaia é o que pra você? É vida, é alegria, é diversão, é preservação, é o meio ambiente. Isso tudo que o Araguaia nos fornece. Só o Araguaia fornece? Não, o Aruanã também. Aruanã, Araguaia e região? Sim, sim, com certeza. É sua vida? É, isso aqui é vida, olha que maravilha. São peixes, são vidas envolvidas, trabalhando, pescando nesse Araguaia, vivendo em prol desse rio, né? Ele traz vida à população com a sua água, água para as plantações. E é um ciclo, né? Que faz. Araguaia 2023 é aqui na Record! Música 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 Música